A qualidade do professor é o fator que mais impacta os resultados educacionais do Brasil. Esse foi o resultado de um estudo inédito feito pelo Instituto Península. A pesquisa Qualidade do Professor Brasileiro apontou que 57% do aprendizado dos alunos no ensino fundamental nas redes municipais e 36% no ensino médio estadual estão diretamente ligados à presença de um bom profissional na sala de aula. Os professores impactam mais o desempenho educacional do que outros fatores importantes, como a infraestrutura das escolas e o número de alunos em cada turma. A gente já sabia, claro, que bons professores e boas professoras fazem toda a diferença, mas ver isso assim medido e constatado aumenta ainda mais a responsabilidade de formar e atrair bons professores. Nesse episódio do podcast do Instituto Natura, a gente vai falar sobre o papel do professor para a formação e o aprendizado dos estudantes. Nossa ideia é pensar a importância dessa atuação e como ela pode deixar um legado de longa duração que vá muito além da vida escolar. Eu sou o Davi Saad, diretor-presidente do Instituto Natura. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse novo episódio. Aqui você ouve conversa sobre e para a educação. O podcast é quinzenal e chega aos principais tocadores de áudio às quintas-feiras. Hoje a gente recebe o professor Yuri Norberto, professor da Rede Pública Estadual no estado de Sergipe. Podcast Instituto Natura Diálogos sobre educação na América Latina Professor, obrigado pela sua presença aqui, por dedicar esse tempinho para essa nossa conversa. pergunta, eu queria começar do começo com você, que é saber como você decidiu que seria professor. Obrigado, Davi, pelo convite, obrigado à Instituto Natura. Eu decidi quando eu tinha uns 15 anos, eu estava numa sala de ensino médio, então professor de sociologia, e aí quando eu abri o livro de sociologia, eu lembro da página, eu tenho esse livro aqui até hoje, eu olhei e falei, gente, é isso daqui, assim, como alguém não quer ser professor de sociologia, quer dizer, é isso daqui, é minha vida. Desde meus 15 anos que eu já tinha o meu destino traçado, na minha cabeça. Eu vou fazer o concurso de sociologia para o meu estado de Sergipe, eu vou trabalhar no Ateneu, que era uma escola que ficava próximo de onde eu estudava, porque eu já visualizava isso. Legal, e resgatando um pouco aí nessa história, os professores que você teve, tiveram alguma influência nessa sua escolha e na sua trajetória de forma geral? Total. Inclusive, os que não eram da área de sociologia, porque eles conseguiam enxergar aquilo dali, então eu tive bons professores, até um professor de física que falava, Iura, eu já percebi que o seu negócio não é física. A gente já entendeu que o seu negócio é sociologia, mas veja só, você precisa desenvolver essas habilidades aqui, você precisa pensar, você precisa ter um raciocínio lógico. Então eles tinham cuidado, porque entendiam aquela paixão ali que eu tinha, mais o tipo de conhecimento que eu tinha que ter. E também eles se viram muito para mim de inspiração, sobre como é que eu me posiciono em sala de aula, como é que um professor deve agir. Tudo isso para mim foi inspiração também, o modo de eles executarem uma atividade, fazer com que a gente pense. Então todos os meus professores tinham isso, eles não passavam nada para que eu decorasse, por exemplo, estimulava o pensamento crítico, o raciocínio. Eu tenho minhas referências como professor e quando eu entro em sala de aula, eu tento um pouco reproduzir todas aquelas referências que eu sempre tive. Só uma curiosidade, você estudou em escolas públicas, privadas? Porque também esses professores que você está descrevendo não necessariamente são a média, assim, de todos os professores que a gente vê por aí, né? Como é que foi aí os seus estudos? Foi em escola particular, mas quase todos os meus professores de escola particular também ensinavam na rede pública, inclusive nessa escola que era próxima lá. Então de tanto eles falarem daquela escola, quando eles já vão lá também, era a minha referência, mas enfim, a gente sabe que infelizmente essa não é muito a realidade, né? Em termos de Brasil, né? Ter aquele professor que está ali porque quer, está desenvolvendo um trabalho com gosto, assim como também o público, né? Que está com essa disposição por conta de todas as estruturas que a gente tem. Eu tinha consciência disso, eles também me orientavam muito com relação a isso, esse pensamento crítico. Vamos começar a dar um mergulho aí nessa profissão docente, eu quero explorar isso um pouco mais com você. Eu citei aqui na abertura desse episódio uma pesquisa do Instituto Península, não sei se você chegou a ver, que mostra que a boa formação dos professores é um elemento fundamental. Em alguns casos, é o que mais pesa para o aprendizado dos alunos. Ninguém tem muita dúvida disso, né? Mas foi interessante que eles realmente fizeram uma medição, compararam várias coisas, infraestrutura das escolas, número de alunos em turmas e um montão de outros fatores e eles identificaram, para surpresa de ninguém, que os professores efetivamente são o elemento mais fundamental aí em relação à aprendizagem dos alunos, né? Mas eu queria ver se você consegue traduzir para a gente, assim, como você acha que o bom professor faz a diferença ali dentro da sala de aula e também fora? A visão de quem está na sala de aula é interessante como isso bate com o que está na pesquisa, exatamente isso, né? Porque quando o aluno chega, aquilo que a gente conhece em dados, a defasagem do aluno em português, em matemática, interpretação, a gente observa todos os dias quando você passa um texto e o aluno verbaliza para você que tem vergonha de ler. Na verdade, ele não está entendendo. Essa boa preparação do professor, ela ajuda muito porque ela acolhe o aluno. E aí é uma questão muito sinérgica mesmo, sabe? E é técnica. Como é que você acolhe o aluno de um jeito que você também ensine para ele a técnica? Então, o bom professor não é aquele que só sabe ensinar o que você faz ou o que você sabe. Não é só sobre isso. É como você desenvolve também essa interconexão, porque é aí que faz a diferença. Porque se você for um excelente professor, mas você não sabe passar o conteúdo, você não acessa aquele aluno, não adianta, né? Então, faz muita diferença isso. Assim como a boa formação também faz, né? Porque, infelizmente, por exemplo, nas nossas faculdades eu costumo dizer que eu não fui treinado para ser professor. Por isso que hoje, por exemplo, eu estou voluntariamente no projeto de treinir, de mentoria para recém-professores, porque eu não quero que alguém passe pelo que eu já passei. De repente, você se forma, joga você lá e fala, gente, aí você descobre que você é treinado para ser bacharel, que é o que acontece nas universidades. Porque ninguém ensina para você uma técnica para ensinar, né? Não é só o conteúdo, mas como é que você aborda aquele conteúdo com o aluno, ensina, você usa metodologias ativas, tudo isso faz diferença. Porque você tem que ir aferindo o nível do aluno, a abordagem, o ajuste, aferindo-se aquilo que o aluno está aprendendo, que não adianta você, ah, eu passo 15 dias de conteúdo, mas peraí, não é assim. Você tem que ensinar e medir, ensinar e medir ali na aula mesmo, para saber se aquilo que eu previ na aula, ele aprendeu, porque senão não adianta avançar. E isso a gente não aprende. E quando você tem essa percepção, isso faz muita diferença em sala de aula, né? Eu estava deixando esse assunto mais para frente, mas vou puxar aqui com você, que é essa questão da formação do professor e essa questão das práticas didáticas que você comentou, né? Várias pesquisas já mostraram que quando a gente olha a formação inicial dos professores, ela é muito mais carregada na parte teórica de conteúdos e muito menos forte em termos de quantidade de horas mesmo de estudos ligados aos desafios da prática efetivamente, né? Da didática, da sala de aula, né? Então eu queria te ouvir sobre os principais desafios, os seus, quando você passou por isso, mas também os atuais, para que os professores consigam ter essa formação adequada, equilibrando, né? A parte teórica com a parte prática e também mais do que isso, para que também possam continuar se aprimorando. Então eu quero ouvir um pouco sobre formação inicial e também formação continuada. Eu sei que eu compliquei a pergunta, mas aí tome seu tempo para comentar. São problemas distintos, mas que se acumulam, né? Então a gente chega com a formação de fato desconectada com aquilo que a gente vê na prática. Em pouco tempo, aquela pouca formação que a gente tem também se desatualiza. Então eu tenho 12 anos de professor e eu consigo visualizar muito bem pelo menos três fases de alunos, o que significa dizer que aquele Iuri que dava conta em 2012 da sala de aula não dá conta dessa geração de agora. Então eu tive que mudar já a terceira, digamos assim, o terceiro Iuri em termos de metodologia, de abordagem, de aprender com o aluno, de pensar em novas perspectivas, o que significa dizer que formação continuada é muito importante e formação continuada não é um curso eventualmente, é de fato continuada. Eu entendo a dificuldade que tem porque existe um certo preconceito com quem é professor, porque escola é poder, né? Então o que a gente mais escuta é o seguinte, mas eu sou formado. Eu já fiz quatro anos de não sei o quê, estão querendo dizer agora que eu não sei. Não, professor, não é o que você sabe, o que você não sabe. Mas é a forma como você passa aquilo que você sabe muda e o conhecimento também muda. Então acho que tem a forma como você vai abordar o professor, vou mostrar para ele que é importante. E tem também um desafio que eu acho interessante, Davi, que é você perceber o quanto a transmissão do conhecimento muda. Então quando eu entrei na rede, que é pouco tempo, em 2012, o conhecimento era relevante. Hoje eu já percebi que o conhecimento em si não é relevante porque ele acha muito fácil um chat de EPT. Em 30 segundos ele tem aquilo. Então o meu processo é outro, o meu desafio é outro. Mas para isso a gente precisa ser treinado também. Faz muita diferença, né? A gente tem uma formação de professor muito frágil na universidade. Quando você sai, as redes têm uma formação também muito frágil, porque as grandes formações não são focadas em parte prática. Isso faz muita diferença. diferença não é contínuo, não é amarrado. Não tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é intercâmbio de professor com boas práticas, que é professor conversando com professor. Isso é muito importante. A gente não sistematiza as coisas boas que a gente faz para poder transmitir também para os outros professores. Olha, eu fiz assim, adapte aí, veja. Então acho que tudo isso faria muita diferença. A gente fica na sala de aula meio que com um tiro no escuro, sabe? E se você olhar para o lado, você vai ver. Alguém já fez alguma coisa muito interessante. E se eu aprender com o que aquela pessoa fez, seria muito mais fácil. Então foram problemas diversos que eu tentei organizar um pouquinho aqui também. Não, muito interessante. Hoje eu sei que você leciona numa escola integral, né? De Sergipe. E a minha dúvida é se esse modelo de escola, ele favorece a formação continuada dentro da escola, a troca entre os professores, da maneira que você está comentando. Porque às vezes também o professor que leciona em muitas escolas tem uma rotina difícil. É difícil também fazer um investimento na formação continuada, né? Mesmo que seja um investimento de tempo, né? E eu queria saber, na escola integral que você leciona, se isso te ajuda de alguma forma. Ajuda, porque eu acho que ajuda a quebrar dois padrões aí. O primeiro, que é na nossa carga horária de professor, até pela lei lá do pagamento do piso, uma parte da carga horária está restrita ao planejamento. Só que quando você está na escola de tempo parcial, esse planejamento acaba acontecendo em casa. E também a percepção de que a gente precisa estudar. Quando você está na escola de tempo integral, as coisas se somam. Então aquele planejamento acontece na escola e eu, por exemplo, estou coordenando ao diário, eu tenho um momento toda semana com todo mundo da área de humanas para que a gente possa falar sobre isso. Então eu costumo dizer que é o nosso momento de autoformação. em que a gente vai refletir sobre o que cada um está fazendo, a gente vai trazer uma perspectiva de um autor, a gente vai aprender com o que o colega fez, que deu certo e que não deu certo. Então ajuda, porque a gente troca muito a experiência. Eu lembro que no ano passado, que foi implantado o novo ensino médio, e aí tem uma professora lá de matemática que era o ponto focal. E essa professora resistia tanto, que assim ela já é com mais experiência lá de aula. Eu falei, mas professora, vamos lá. O que a senhora sempre quis fazer na matemática, com a matemática que nunca conseguiu? Ela falou. Eu falei, pois bem, professora, isso daí é uma trilha. Agora a senhora vai poder fazer. Tive aquele momento ali com ela, para poder explicar o que era, entendeu? Então, essas pausas em que a gente vai para a escola e não só dá aula, porque isso é uma piada que todo professor já ouviu, e que tem esse momento de formação, ele é importante, porque a gente acaba entendendo a escola como lugar também de troca de experiências, de autoformação. Então, peraí, eu não vou para a escola então só para ensinar, não, eu vou também para aprender. Ali onde eu troco experiência com o meu aluno. E isso eu só encontrei em uma escola de tempo integral. Porque eu tenho o professor o dia todo lá, eu tenho o aluno o dia todo lá, eu tenho o horário disponível para isso de planejamento na escola. Então, o que dá liga a tudo isso é a escola de tempo integral. E quando eu falo com meus amigos de escola de tempo parcial, eles ficam assim, mas como é que vocês conseguem fazer isso? Eu falei, a gente vai para a escola de tempo integral. É aí que está a chave. A gente precisa vender essa ideia para que todo mundo encontre um valor ali. não é só o tempo que a gente fica. É tudo que a gente pode fazer com o tempo que a gente fica. Essa que é a chave. Muito bom. Aproveito para fazer uma propaganda aqui, que a gente tem um episódio anterior, só sobre o novo ensino médio, sobre o novo, novo ensino médio, né? Para tentar explicar para todo mundo o que muda, como é que fica e tal. Então, quem tiver interesse, tem um episódio só sobre isso. Professor, eu queria falar um pouco agora do aluno. A gente fez um convite aqui para o Rafael Gama, que foi seu aluno no ensino médio integral, para contar um pouco das trocas que ele teve com você e dos motivos de você ter virado uma pessoa importante na vida dele. Então, eu queria escutar ele um pouquinho aqui. Professor Yuri, é importante para mim porque ele representa a chave de entrada, o acesso que a educação me deu para aquele mundão que eu não me sentia pertencente e que agora eu me faço. Porque eu entendo que a sociedade que eu vivo também é para mim. Eu posso fazer, eu posso atuar. Eu tenho responsabilidade, apesar de ser jovem. Eu posso desenvolver grandes coisas e ser impactado e impactar outras pessoas através do que eu faço na educação. e é ela que vai me dar a oportunidade, não somente de transformar a minha vida, mas a vida da minha comunidade. E ele que me passou e me fez entender essa mensagem da educação. Então, para mim, ele representa isso. É esperança, o poder que a educação tem de transformar a vida de qualquer pessoa. Se eu encontrasse com ele hoje, eu não diria muito diferente do que eu já digo, que ele é um cara fenomenal, que ele é uma pessoa muito inspiradora, que ele é uma pessoa que, de fato, tem a técnica e sabe o que está fazendo dentro da educação. É uma pessoa extremamente capacitada, uma pessoa que inspira, uma pessoa que motiva a gente acreditar na educação como ferramenta de transformação. E é isso. Eu acho que se eu pudesse encontrar com ele hoje, eu diria que ele é uma peça-chave e que todo estudante deveria ter um professor Yuri na vida. Muito legal ter ouvido o Rafael aqui. Imagino que as trocas com os alunos devem ser muito bacanas, né? Você quer contar para a gente um pouco sobre essas trocas, sobre o Rafael e, enfim, sobre os alunos em geral? Claro, isso é um prazer. Vou tentar não me emocionar aqui, porque toda vez que eu ouço isso e depoimentos como esse, Rafael, eu fico emocionado, mas, ao mesmo tempo, fico muito realizado. Porque, de fato, era aquilo que eu sempre quis, em termos de impacto, né? Eu escolhi ser professor para isso. Só que quando você vê acontecendo, sabe? Quando você quer ser sempre pai e acontece, aí você toma aquele impacto ali. Eu falei, é verdade, aconteceu. Então, eu lembro do Rafael, que ele chegou para mim, era o segundo ano, que falou um sonho. Aí eu combinei com ele que eu não quis ver para ninguém qual era esse sonho. Aí eu falei, volte, você tem que me falar um sonho gigante, um sonho do seu tamanho. Aí ele demorou mais ou menos uma semana, ele voltou, ele sentou lá na coordenação e falou, eu quero Harvard. Aí eu falei, então a gente vai para Harvard. Aí ele, sério? Eu digo, é. Enfim, aí muita coisa aconteceu e a gente foi para Harvard. Então, eu lembro, foi uma loucura. Aí quando você vê o impacto disso, né? Aquele menino que é um filho de um porteiro, um filho de uma dona de casa, e aquilo muda a vida, né? Tem um agora que a gente vai para a Inglaterra, ele mora numa situação bem precária, tipo, o banheiro dele é no igarapé, tipo um mangue. Não tem nem fossa séptica. E quando eu falei para a mãe, falei, a gente vai com Jorge para a Inglaterra, ele falou, meu filho, como é que vai ser isso? Eu falei, eu não sei, mas a gente vai. Porque eu penso o seguinte, quem é que vai ensinar para esse menino o valor de sonhar? Se ele não achar que pode, se a gente não fazer uma força e não tirar ele dali, ele nunca vai entender que é para ele. Então, às vezes a gente tem que chegar lá, sabe? E abrir mesmo. Alguém tem que fazer serviço. E eu falei, tem que ser a gente, velho. Está na escola, a gente tem essa oportunidade, a gente tem essa visibilidade. Então, não dá, porque a minha perspectiva da vida é o seguinte, se eu tivesse 15 anos, toda vez que eu entro na escola, eu repito isso, se eu tivesse 15 anos, com a vontade que eu tinha, quando eu descobri que eu amava a sociologia, qual era o professor que eu queria encontrar? Eu me encontrei. Então, eu tenho que ser leal com o que a vida me deu e ser esse professor que eu tive para os meus alunos. Então, quando eu entro lá, eu até falo brincando para eles, ó gente, vocês tocam fogo e eu incendeio. Então, tragam, tragam ideias, assim, virem o jogo. Qual é a força de vontade de vocês? Qual é a vontade de viver que vocês têm? Vocês precisam mudar, entendeu? Não dá, a educação, ela combina com mudança. Ela precisa ser um farol, entendeu? Ela precisa fazer com que você acesse o conhecimento que você não tem e você acesse o mundo que você anteriormente não havia pensado. Então, quando eu ouço depoimentos como esse, eu fico ainda muito emocionado, porque eu às vezes miro muito assim, no que eu tenho que fazer, sabe? Eu sou muito, ali eu vou, 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 vou e não olho muito para o lado. Às vezes, vem um depoimento desse Rafael, sabe? E me derruba. Faz com o que eu percebo. Então, é muito emocionante. E você acha que, eu tenho certeza que sim, mas eu queria ouvir um pouco de você, como tudo isso muda a tua vida? Vídeo, muda tanto, porque, às vezes eu fico muito triste, porque eu penso, gente, por que é que todo mundo não quer ser professor? Né? Por que a gente não separa a escola? Eu falo e falo, gente, isso aqui tem que ser o lugar mais importante de uma sociedade. Porque eu vejo, não é possível. Eu digo, será que eu estou doido assim, que isso não toca todo mundo? O quanto isso é importante? Então, isso muda para mim, principalmente quando eu quebro um ciclo, como o desse menino, como o de Rafael, entendeu? Aquele menino ali estava fadado a um sucesso. Aquilo muda a trajetória. Então, aquilo muda a minha vida, porque faz com que eu também tenha que sonhar. E aí, o Rafael uma vez me retribui e falou, mas qual é o seu sonho? Tipo, onde é que você quer chegar? Aí, eu lembro que eu falei para ele, eu digo, bom, já que a gente está aqui, né? E eu sempre falei para eles, vamos sonhar grande. Eu lembro da resposta que eu dei, eu falei, eu quero ser ministro da educação desse país. Foram eles também que me fizeram parar para pensar e falar, olha ali, você já imaginou que o impacto que você faz aqui, ele pode ter um impacto ainda maior? Você poderia estar conversando com outros alunos, fazendo outras coisas, levando esse amor que você tem ali. Ninguém tem dúvida o quanto você gosta de sociologia, ninguém tem dúvida o quanto você gosta disso. Acho que a mudança para a minha vida é essa. Me fez também pensar no que é que eu quero para a minha vida. Que legal. Bom, está lançada aqui sua candidatura a ministro da educação, né? Daqui a alguns anos a gente se fala de novo sobre isso. Essa história é muito maravilhosa, essas histórias, né? Eu tenho a oportunidade também de ver, obviamente, mais de longe, que, na verdade, a história do Rafael, ela não é única. Tem muitos alunos, principalmente os que eu conheço das escolas integrais, que estão trilhando caminhos, assim, que a gente poderia considerar impossíveis e que estão conseguindo. Então, acho isso incrível e eu me conecto aí com essas histórias. Por outro lado, o trabalho do professor no Brasil, ele é muito desafiador, né? Se tem esse lado bonito, né? De a gente se conectar com essas histórias, o professor conseguir mudar a vida dos alunos. Eu queria te ouvir um pouco também sobre esse outro lado, né? Quais você acha que são os desafios, tanto seus, mas também de outros professores, que talvez estejam em escolas parciais, assim? Quais você acha que são grandes desafios da profissão docente no Brasil? Acho que é entender o contexto. É porque, para mim, até o lado que me desafia na educação me apaixona. Então, ontem teve um aluno com a situação lá de aprendizado. Aí eu pego, gente, mas deixa eu entender aqui qual é a história. Eu vou pegar a ficha, eu vou ver quem é pai, quem é mãe, de onde é que veio, o que que aconteceu, você vai conversar com ele. Quando você entende o contexto, você entende melhor o que você tem que fazer em sala de aula. Eu acho que talvez um grande erro que o professor tenha, e isso, infelizmente, em larga escala, é achar que a política pública separa o cidadão. Então, ele tem o NIS na assistência social, ele tem o número de matrícula na escola, e ele tem o cadastro lá dele da saúde. Mas o João é um só. É a gente que separa o João. A família é um só, o impacto é um só. E aí, se você quiser entender o meu aluno só como o número dele na matrícula, aí a gente tem muita dificuldade. Aí a escola fica ainda mais difícil. Mas eu preciso entender que a dificuldade maior daquela trajetória não é minha, é dele. Porque é difícil para ele ter aquela história. Não é para mim. Então, o que eu preciso entender é como é que eu lido com aquela história. E não adianta eu ignorar ela. Porque é ele que está sofrendo com aquilo dali, e aquilo reverbera no processo de ensino-aprendizagem, porque a escola não é uma bulha. Eu digo sempre que as águas que gojeiam de lá, gojeiam de cá. Não tem separação. É uma coisa só. Entender o contexto ajuda muito a você superar esse desafio. Olha, a gente fez concurso para a escola pública, a gente sabe o que a gente vai encontrar. Então, você tem que ter muita ciência disso, botar o pé no chão. O que você vai encontrar? Você vai encontrar aluno, às vezes, passando fome. Você vai encontrar família desestruturada. Você vai encontrar todo aquele reflexo do ensino fundamental mal feito, de uma alfabetização não muito bem feita. Tudo isso a gente vai ver lá na prática. Mas você precisa ter consciência disso, tentar entender qual o grau em que isso interfere no processo de ensino-aprendizagem e trabalhar para intervir. A gente precisa se atentar para isso e não ignorar. A escola não pode ignorar os fatores econômicos, sociais, relacionais. Não pode abrir mão disso. E, além desses desafios, claro, dentro da escola, para conseguir fazer esse processo de ensino, como é que são os desafios na vida do professor? Eu acho que tem muito essa discussão de, ah, as condições de trabalho não são as mais adequadas, a remuneração não é mais adequada, não tem formação adequada da secretaria, ele não vem com formação inicial. Você vê, assim, a vida do professor como pessoa, como profissional? Você vê esses desafios? Eu acho que eu passo um pouquinho menos, porque eu costumo dizer que eu sou um insano remunerado pelo Estado. Tamanha a minha obsessão por aquilo que eu faço. Mas eu também não vou romantizar aqui para você. Carga horária, questão de alunos por turma, eu acho que isso também é um debate que a gente precisa fazer. Eu sei que durante o momento do Brasil a gente tinha o desafio de colocar alunos em sala de aula. A escola precisava ser universal. E ali eu entendo a necessidade de a gente ter 40, eu tenho colegas que têm turmas com 50 alunos. Em um determinado momento da história do Brasil, eu entendo que aquilo era, digamos assim, não vou dizer que era necessário, né? Era o que podia fazer. Mas eu acho que hoje esse debate da quantidade de alunos precisa acontecer também, porque isso reverbera na qualidade do professor. Então, hoje, se você vai na sala de aula do professor, você vê muita gente tensa, muita gente está tomando remédio controlado, muita gente desanimada. E isso é reflexo dessa rotina, que como é que você vai aguentar? Eu já tive 24 turmas de 40 alunos. Eu já tive 960 alunos. Isso é humanamente impossível de você dar conta. Então, a gente precisa discutir também isso, né? É uma rotina muito pesada, porque ela não para ali. O WhatsApp do professor, meu querido, antes de inventar o chá do GPT, o professor já existia, porque ele é 24 horas por dia. Sempre foi. A gente sempre funcionou como um call center, porque é a referência que o aluno tem. Formação de professor também, eu acho que é um ponto que a gente precisa tocar, e muito, e de uma forma contínua e prática, sabe? O professor tem que ir e falar, eu consigo aplicar isso na minha sala de aula. Eu consigo verificar, eu consigo avaliar, ele consiga voltar, sabe? A formação continuada, eu acho que ela não começa e não termina em si mesma. Ela precisa ter um pré, ela precisa ter um durante, ela precisa ter um retorno. Um depois, sabe? O PDCA. Então, a gente tem que fazer isso. Não adianta só dar a formação e larga e acabou. Deu certo? Deu certo, gente? E aí, avaliou, aprendeu, não aprendeu? Vamos verificar se aquilo deu certo? Será que o professor aplicou aquilo? A gente vai ficando um pouco solto, e eu acho que isso desgasta também o professor, sabe? Você não sabe muito bem para onde ir, sabe? Então, é interessante que as redes também direcionem o professor. Olha, a gente quer isso daqui, a gente espera isso daqui de você. O material é esse, a orientação é essa. Porque isso desgasta. Vai dia a dia, vai desgastando. A gente já está se encaminhando para o final aqui, professor. Eu queria saber de você, se você fosse escolher uma coisa que é o que você mais gosta nessa profissão docente, qual seria? Eu acho que mudar trajetórias é a coisa que eu mais gosto do docente. Eu fico extremamente realizado. Quando eu vejo aqui, poxa, aquilo que a gente fez mudou a trajetória. O CEP não vai determinar a vida dele. Vai ser as escolhas dele. Isso da educação me apaixona. É a capacidade que a gente tem de mudar a cabeça de uma pessoa, mudar a trajetória e fazer com que ele acredite na vida, gente. Porque educação é vida. E eu adoro viver, gente. Eu sou apaixonado pela vida. Então, as pessoas precisam ser apaixonadas. Tem que entrar na escola feliz. Então, eu entro na escola cantando. Porque ali é a minha vida. É a minha razão de viver. Então, eu quero que meu aluno também tenha isso. Só que em algum momento ele sai. E que ele saia dali encantado com a vida. Poxa, eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero fazer. E eu vou defender essa sociedade que também é minha. Essa é a minha maior paixão que eu tenho. Todos os meus alunos, eu planto a semente e digo, agora vá, e leve. Que bonito. Tem uma pergunta final aqui que a gente repete em todo podcast. Eu estou muito curioso para te ouvir com esse teu olhar sonhador e de se importar com o sonho dos alunos. Então, eu queria fazer essa pergunta também para você. Que é, pensando num horizonte de 10 anos, o que a gente pode esperar para a educação brasileira? Uma mistura de sonho, mas também com um realismo. Pensando num horizonte de 10 anos, o que você acha que a gente pode esperar para a educação brasileira? Ai, vamos lá. Eu vou tentar não sonhar tanto, né? Porque já, senão eu vou ainda mais além. Eu acho que a gente seja uma referência em formação de professor. Eu sonho muito, eu acho que é muito possível que a gente seja um país em que a profissão do professor, a escola, a docência, o lugar da escola, seja um lugar que todo mundo proteja. Que todo mundo perceba o quanto aquele lugar é importante, não para mim, mas para a sociedade. Porque eu falo às vezes para algumas entrevistas que é, gente, se só estiver bem para você, não está bem. Não tem sociedade, só o seu filho estudar na escola com articulação não está fazendo nada. Então, acho que meu sonho em 10 anos é esse. É que todo mundo possa passar por uma escola, qualquer brasileiro, e falar esse é o lugar mais importante do Brasil. Muito bem, belo sonho. Compartilho ele com você, com certeza. Queria agradecer muito aqui esse bate-papo. Foi muito legal, muito enriquecedor. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Vi. Obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que nos ouviu até aqui. E, por favor, defenda a escola pública, defenda a escola de tempo integral. Parabéns ao Instituto Natura pelo trabalho que vocês fazem. Todo o apoio que a gente recebe também. Isso acontece e tem reflexo lá na ponta. Muito obrigado, professor. Até a próxima. A gente chegou ao fim desse episódio e deixo um agradecimento às consultoras de beleza e à equipe de Natura Crer Pra Ver. Obrigado por ouvir. O Instituto Natura está nas redes sociais. Segue a gente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Este podcast é uma produção do Estúdio Guarda-Chuva para o Instituto Natura. A sonorização e a mixagem são do Pedro Yanksur. A trilha sonora é da Estela Nesrine e dá todo canto produção cultural. Pelo Instituto Natura, a coordenação de comunicação é da Raquel Melo e a Regiane Pugis é a coordenadora de inteligência estratégica. A gente se encontra de novo em 15 dias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto